O alto da montanha Em um cavalo em verde vale E tendo o poder de me evitar Como é um comercial de cigarros Que a verdade se esquece com os tragos Um sonho difícil de acordar Quando seus amigos te surpreendem Deixando a vida de repente E não sequer acreditar Mas essa vida é passageira Chorar eu sei que é besteira Mas meu amigo, não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar O galento é um passeio pelas praias da Bahia Onde a lua se parece com a bandeira da Turquia É o planeta inteiro que respira Sinais de vida em cada esquina Tanta gente que se anima É quando seus amigos te surpreendem Deixando a vida de repente E não sequer acreditar Mas meu amigo, não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar É quando seus amigos te surpreendem Deixando a vida de repente Deixando a vida de repente E não sequer acreditar Mas essa vida é passageira Chorar eu sei que é besteira Mas meu amigo, não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar